Fala pessoal, Joana, tudo certo? Uma escolha da semana pra vocês hoje do Gabriel de São Bento do Sul. Bora ver a máquina que ele montou aí? O André tá se matando de rir, tentando fazer o rir, não deu muito certo. O gabinete é um Thermaltake Chaser MKI, não está disponível no momento, então na descrição vai estar com outro gabinete, vocês podem escolher o gabinete que desejar também, tá? O gabinete é bonitaço, dispensa os comentários e em breve deve voltar lá que já estamos recebendo. Tá legal? Tum-tum-tum-t, hein? Legal, um LEDzinho. A placa-mãe, vamos começar pela placa-mãe, um pouco diferente, vamos começar pelo troçador, é um i7-3770, tá refrigerado com o watercooler da Cooler Master, o Seidon 120XL. Ah, pra que o watercooler não vai fazer overclock? Aquele cliente quis optar, ficou mais refrigerado, mais silencioso e tudo mais, é a opção dele e fica bem tranquilo. A placa-mãe é uma Gigabyte Z77XD3H, memória são 2x4, totalizando 8GB, já escolhi o Trident, Trident, a X, X, como é que vocês preferirem falar e tudo mais. A placa de vídeo, uma GTX 770 da EVGA, modelo bonitona e dual-fan e tudo mais. Lembrando que tem a opção no orçamento, pra quem quiser escolher a EVGA, também tem a opção lá e ele escolheu ela. A fonte, uma Cooler Master GX 750W, a GX2, né, 5 aninhos de garantia na fonte, é um grande diferencial aí, vocês pagam 20, 30 reais a mais por 4 anos a mais que a concorrência aí de garantia na fonte, né. Então, HD de 500GB, SSD de 60GB da Kingston, é da Kingston nesse caso, e, não vai esquecer de mais nada, gravador de CD e DVD padrãozinho. A montagem, vocês viram aí, ficou no nosso padrão, né, totalmente clean, uma máquina bem equilibrada, vai rodar os games dele, a maioria dos games, tudo certinho. Esses... Vou fazer um ponte aqui, ó. Puntos, puntos, puntos. Sai, 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 como é que é o... Então, brincadeiras à parte, pessoal, deixar um abraço pro Gabriel e muito obrigado pela preferência. Acesse no link que tá na descrição aí pra ver a configuração igual a esse aqui, porém com outro gabinete, que de momento aí falta, e tu pode montar conforme tu desejar e tudo mais. Lembrando que as nossas máquinas saem montadas da loja, assim como vocês estão vendo, funcionando. Chega na tua casa, é só instalar teus jogos, teus programas e faz o que tu quiser, claro. Bom uso... As caixas são enviadas todas juntas e todas as nossas máquinas acompanham nota fiscal e letrana. Então é isso aí, um forte abraço e valeu! Tintos, tintos. O Jô tá dentro de um barco, ó.